Feito 10 Começar a mexer do nada A sanfona tenebrosa vai fazer você senta, 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 senta Ela vai te pegar Senta, senta, senta Ela vai te pegar Vai descer quando ela tocar Tu vai descer quando ela tocar Tu vai descer quando ela tocar Ela vai te pegar Senta, senta, senta Senta, 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 senta Ela vai te pegar MC Mirella O TTG E bate, 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 bate Tão estrada Tão estrada Tão estrada A sonda meia-noite Tá chegando a hora De entrar em cena A sanfona tenebrosa Menina tenha calma Não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada Menina tenha calma Não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada A sanfona tenebrosa A sanfona tenebrosa vai fazer você Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ela vai te pegar Senta, senta, senta Senta, 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 senta Ela vai te pegar MC Mirella, do TTG E bate, 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 bate Dão estenda A sanfona tenebrosa vai fazer você Senta, senta, senta Senta, 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 senta